Fala aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo pro canal aí ó No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aí como que vocês conseguem identificar o porquê que a sua moto não funciona mais no Velocínico Existem três formas de você testar pra você não sair comprando peça sem ter necessidade Vou mostrar pra vocês aí como que é que você verifica isso Ah, tava me esquecendo No link da descrição do vídeo vai ter lá pra você deixar o seu feedback Deixa o feedback lá rapaziada, vai me ajudar pra caramba aí Tá melhorando o conteúdo pra vocês Beleza? Bora pro vídeo Aqui é o seguinte rapaziada Aqui fica o cabo do velocímetro Tá vendo? Aqui é o cabo do velocímetro Ele desce até chegar aqui no espelho de freio Essa moto é tambor Ela usa um sistema de engrenagem Dentro do espelho de freio Entendeu? As motos que são a disco Fica na lateral aqui também É um caracol que vai na lateral Com uma engrenagem dentro também Mas essa é tambor Ela fica dentro do espelho Então o que que você vai fazer? Primeiramente Você vai soltar Aqui em cima Vou soltar pra vocês aqui As vezes com a mão mesmo sai Viu? Que isso aqui não é muito apertado não Se não conseguir soltar com a mão Você só pegar um alicate Sentido anti-horário Tira ele Entendeu? Ó Tira ele fora Tá vendo que ficou um cabo aqui rapaziada Quando eu rodar a roda Esse cabo tem que rodar Eu fazendo isso aí Eu já vou matar dois defeitos De uma forma só Porque se a engrenagem estiver rodando Se a engrenagem estiver rodando Quando a roda rodar Ela vai rodar o cabo Rodando o cabo Ele aqui ele vai ficar rodando Certo? Eu vou fazer isso aí Se caso Se caso Eu rodar aqui A roda E o cabo Aqui Estiver parado Ele não rodar Aí pode ser duas coisas Pode ser defeito da engrenagem Ou do cabo Mas aí como é que eu identifico isso? Você pega aqui ó Esse cabo ele sai Entendeu? Se ele não tiver Se ele não tiver Rodando aqui Você puxa ele ó Você puxa ele pra cima Ele sai ó Tá vendo? Não vou puxar aqui Pra gente testar ele Eu vou rodar aqui Vocês vão ver aí Rapaziada Olha aí rapaziada Eu vou rodar aqui Tá vendo que o cabo Tá rodando aqui ó Isso aí quer dizer o que? Tá vendo ó Que o defeito não é Nem da O defeito não é Nem da engrenagem E nem Do cabo Aí o que que você tem que fazer Rapaziada Dois defeitos aqui A gente Matou ele Certo? Matou ele Não é nem engrenagem Nem cabo Aí você vai ter que vir Pro relógio Pro relógio aqui Rapaziada Eu vou ensinar pra vocês aqui Como fazer Você vai colocar aqui O cabo novamente Vai colocar o cabo Novamente Aqui ó Certo? E aqui embaixo Você vai tirar ele Solta o parafuso Tá vendo? Aí você puxa aqui ó Agora O que que vocês vão fazer? Vocês vão precisar De uma fenda Aí essa fenda aqui Vocês vão colocar Dentro desse cabo aqui Tá vendo? Coloca dentro do cabo E roda ele Sentido Horário Rodou sentido horário Ele vai ter que Funcionar o relógio Eu vou rodar aqui Pra vocês verem E vocês vão ver Que o relógio vai Vai meio que Oscilar Tá vendo rapaziada? Eles oscilando Ó Tô rodando aqui Com a chave de fenda Ele tá oscilando Ó Ó Olha lá Coisa mínima Então aqui é o seguinte É Essa moto aqui Ela não tá com defeito Nem No Caracol E nem no cabo Do velocímetro Ele tá rodando Relógio Mas ele tá rodando Com uma potência Bem fraca Então é bem provável Que o relógio Esteja com defeito Quando o relógio Tá com defeito Aqui Você tem que trocar O painel completo Porque eles não vendem Só o relógio Só isso aqui Não vende Então Essa é a forma aí Rapaziada De você Identificar No caso Ele tá rodando Ele tá rodando O velocímetro Só que Ele tá se movimentando Bem pouco Era pra me movimentar Mais intensidade Mas aí Eu vou pegar E vou Fazer a troca Desse Desse painel Pra funcionar Perfeitamente Beleza rapaziada Tamo junto Se inscreva no canal Deixe o seu like E comenta aí no vídeo Qualquer dúvida Que eu respondo Deixe o feedback Também aí pra gente Pra tá ajudando A gente melhorar No conteúdo Valeu É nóis Tamo junto Tchau